Vamos para o nosso quadro saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Recebendo aqui conosco, né, Marília Gabriela Mota, psicóloga da Unimed Medicina Preventiva e mestre em psicologia, saúde e desenvolvimento. Hoje para conversar um pouquinho sobre o setembro amarelo, novo tempo. Muito bom, Marília, muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigada, Neto. Boa noite, boa noite, Maria, todos que nos acompanham. Obrigado. Bom, vamos falar para quem está em casa, né? Eu chamo atenção para você que está em casa, você pode participar, pode perguntar também. Aqui embaixo a Ana vai colocar o nosso WhatsApp, é o 991411048, é o WhatsApp do programa Piracicaba agora para você mandar sua pergunta. Ah, eu tenho essa dúvida, essa situação. E a gente começa falando sobre o nosso título, né? Mais um ano de prevenção, né, ao suicídio. Setembro amarelo é prevenção ao suicídio, né? O que podemos, né, resgatar enquanto informações sobre esse tema tão importante. Pois não. Neto, é um setembro, né, ele virou um mês até um pouco de modismo, né, em relação ao setembro amarelo. Então, talvez um primeiro passo do nosso incentivo desse ano é justamente a gente resgatar a importância de falar sobre a prevenção do suicídio o ano inteiro. Claro, claro, claro. Principalmente em tempos, né, tão desafiadores que a gente tem atravessado desde o ano passado, o quanto, né, todo esse momento vem a ter saúde mental, não só para agora, mas também aquilo que a gente vai observar para os anos vindouros também. Então, esse primeiro passo, né, de setembro amarelo para nós desse ano é primeiro resgatar essa importância de não só olhar para a saúde mental num único mês, mas criar esse espaço para que a saúde mental seja tema de dentro de casa, de casa, das empresas, em todos os lugares, né? Que a gente comece a quebrar um pouco esse tabu de não falar, né? E sim começar a estender a mão, pedir ajuda, então começar a galgar esses novos caminhos, né, daqui para frente. Marília, antes de você entrar, acho que você ouviu eu falando, né, às vezes, né, a pessoa está tão envolvida, né, com essa situação, que é uma situação até comum, como ela falou hoje, nos dias de hoje, por conta do Covid, do isolamento, né, às vezes a pessoa não tem força nem mesmo para estender a mão para pedir ajuda. E aí somos nós que estamos em torno, né, amigos, familiares, que temos que apurar o nosso olhar para uma situação como essa. É isso mesmo, né? Exato. Você sabe, né, que às vezes a gente até tenta expressar, né, só que vem sempre um julgamento do outro lado, né, então talvez enquanto ser humano, um lado interno que a gente precisa começar a desenvolver é essa abertura, né, essa escuta livre de um julgamento, livre de um apontamento, porque isso limita bastante, né, às vezes a gente sente, a gente quer compartilhar, é importante, né, compartilhar o falar, ele já, naturalmente, já é um processo curativo, né, já é um grande passo, né, começar a tirar de dentro de nós aquilo que nos incomoda já é um grande passo. Por acaso, a gente quer dar esse passo num terreno que não é tão seguro. Então, é repensar, né, o quanto nós somos espaços seguros para o outro também. Então, isso vem junto, né, com o Setembro Amarelo. E, inclusive, né, agora com mais tempo em casa, mais tempo com os familiares, com os filhos, às vezes nós estamos em casa, porém presos ali às nossas telinhas, né. Ausentes, né. Exato. Dentro de casa, mas ao mesmo tempo fora de casa, né. Isso é um ponto muito crucial. Então, esse olhar para o outro é um grande resgate, né. Hoje, falando sobre o Setembro Amarelo, muito importante você participar. Eu quero que você participe conosco, viu. 2534-1234-991-411-1048. Pois não, Marília. Marília, já então, né, falando nesse contexto que a gente vem vivendo, 2020 e 2021 foram anos aí extremamente desafiadores, né. A gente acabou aqui de falar a questão do comércio, né. Foi muito desafiador, mas em todos os sentidos, inclusive para a saúde mental. Eu até me lembrei agora que a gente teve, agora nas Olimpíadas, eu não sei se você chegou a ver esse episódio, uma das atletas, ela abandonou a prova dizendo justamente que ela precisava cuidar da saúde mental, né. Então, isso é muito importante e eu acho que quanto antes se falar, melhor a gente consegue lidar com essa situação. Queria que você comentasse a relação, né, Marília, do momento atual da pandemia, justamente aí nesse contexto com o suicídio. Posso acrescentar, junto com a sua pergunta, Marília, o contexto que é a pandemia, o isolamento, você e possibilidade de fazer certas atividades, tudo isso mexe com todos nós. E eu quero saber se a doença COVID, fisicamente, não sei se eu estou me expressando bem, mas fisicamente ela pode atacar as emoções também? Eu queria que você falasse sobre isso. E você tem um testemunho de pacientes que vocês acompanham pós-COVID? Quer dizer, não somente por passar por uma doença que é de alto risco, mas mexeu, mexeu com os neurônios, mexeu com a emoção. Existe isso mesmo? Sim, com certeza, Neto. O atravessar o deserto que está sendo a COVID, né, ele traz junto uma grande sensibilidade emocional. Porque diretamente a gente olha para o adoecimento pela COVID já associado à possibilidade de morrer. Então, isso já gera, naturalmente, uma grande insegurança. Somado a isso, vem toda a insegurança do momento, a perda de emprego, para quem tem o medo, para quem passou por isso, para quem teve um familiar que passou por isso, todo o estresse econômico que está vindo junto, né, uma grande possibilidade de segurança emocional é a gente conseguir pensar a vida daqui para frente. E o quanto isso foi limitado para nós, seja nas atividades práticas do dia a dia, seja de pensar um futuro, né, para a vida como um todo. Então, tudo isso somado ao momento, de repente, a gente está olhando para alguém que já estava com uma sensibilidade emocional e aí veio isso e potencializou. Então, pode ser uma somatória só do momento, pode ser de um momento anterior que a pessoa já estava atravessando e isso só veio para potencializar. Então, até enquanto sociedade, o quanto nós não estamos conseguindo ver, também saída. E é por isso que a gente tem que sempre falar mais, pensar caminhos juntos, se acolher, passar por esse momento, conversando, dividindo os pensamentos, dividindo as possibilidades, justamente para que isso nos coloque em um estado de um pouco mais de segurança. A gente sempre busca um terreno mais firme para pisar. Então, isso é a base, né? Estamos ao vivo aqui conversando com a Marília Gabriela Mota, psicóloga da Unimed Medicina Preventiva. A gente vai entrar em detalhes, né, para você que está em casa. O que é uma medicina preventiva e qual que é a importância, né, dela nessa atividade que a Unimed Perancicaba traz, traz aos seus associados. A gente vai destacar isso também, que é muito importante até o trabalho da Marília. Ela que é mestre em psicologia, saúde e desenvolvimento, que é tão importante. Falando um pouquinho sobre isso, tem pergunta, Marília? Tem participação aqui pelo nosso WhatsApp. Aliás, você que está assistindo também, tiver alguma dúvida, manda aqui para a gente. Marília está aqui para responder, né, para dar esse acalanto aqui para a gente. A Flávia, Marília, está passando aqui no WhatsApp, desejando boa noite, Neto e equipe. Boa noite. Se uma pessoa conhecida apresenta um pensamento suicida, como podemos ajudar sem prejudicar mais ainda? Tenho medo de falar coisas e a pessoa ficar pior. É a Flávia que quer essa orientação. Boa pergunta, Flávia. Pergunta fundamental, né? Normalmente a gente foge do assunto, né? Não quer tocar no assunto porque tem medo, né? A pessoa está numa situação, será que eu vou piorar? Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é se o outro já manifestou algo e já é um pedido de ajuda. Isso é um grande passo, né? Então, quando esse outro vem até nós, né, seja um familiar, seja um amigo, seja quem for, e já conta algo sobre o pensamento, sobre aquilo que está ocorrendo no momento, a gente pode ter esse espaço de escuta, né? Livre do julgamento, sem falar, por exemplo, ah, isso é besteira, tem gente passando por problema pior, né? Muito clássico, né? Ou muito, muito clássico. Muda o seu pensamento. Exato. Pensa positivo, né? A gente tem que ser, às vezes, um pouco realista também dentro do aspecto. Acho que investigar isso junto à pessoa, né, que nos conta, se já pensou de alguma forma, se já tem um método. Isso é importante para a gente até sentir qual a gravidade daquilo, né? Até mesmo para poder ficar um pouco mais próximo e buscar ajuda especializada, né? Quando a gente busca ajuda especializada, a família, a rede, o núcleo envolvido sempre vem junto, né, com o tratamento. Porque não tem como a gente atravessar... Isolada. Sozinha, exato. É a família inteira, tudo, a situação social dela, tudo que é tratado. Então, fazer essa abordagem é estar junto, né? Sem o medo de falar... A gente falar sobre a possibilidade do pensamento, da morte, do suicídio, não induz. O que induz é a gente não acolher o outro. É deixar o outro em isolamento. Isso, sim, é tangencialmente pior do que a gente acolher. Propor um caminho e, às vezes, até num contexto de humildade. Dizer, olha, eu quero te ajudar, mas sozinha eu não posso. Então, eu posso te levar para um médico, eu posso te levar para um psicólogo. Então, esse viés da humildade também é importante. Saber que a gente tem um limite, mas que com uma rede fica muito mais fácil, né? Marília, para a gente entrar um pouquinho, assim, né? Por que que surge? É legal porque, de repente, alguém está em casa e, por algum momento, passou esse pensamento. Porque é isso que a gente tem que falar. O pensamento do suicídio, da morte, ela vem nas pessoas, né? Ela vem. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Até para a pessoa que, de repente, em algum momento, por uma dificuldade, ou mesmo sem a dificuldade, mas por medo, né? Como você falou, acaba vindo esse pensamento. Por que que vem esse pensamento em nossas cabeças? As causas, né? Então, elas são multifatoriais. A gente nunca consegue chegar numa causa isolada, né? Isolada. Então, é óbvio que, de pano e de fundo, sempre tem um adoecimento emocional, né? Então, a gente já consegue perceber que é alguém que está pisando na vida com a instabilidade. Perfeito. Então, isso é uma coisa para a gente reconhecer, né? E fora isso, vem somado as dificuldades da vida. Então, a depender da dificuldade que aquela pessoa atravessa, aquilo pode ser um gatilho. E nem sempre a gente tem os recursos emocionais para lidar com a dificuldade. Para lidar com a situação. Às vezes, nem é tão forte a situação, mas serviu de gatilho com algo que está ali muito mais profundo já há um tempo com essa pessoa. Exato. Então, às vezes, é alguém que já está passando por um estado mais depressivo, mesmo que inicial, de repente, atravessa... Vamos dar um exemplo agora do que a gente vem vivendo, né? Uma perda de emprego, né? Uma crise econômica, uma instabilidade financeira. Isso é importante, né? A segurança financeira é a base da vida, né? Você voltar para casa e saber que você vai poder comprar comida. Sim, claro. Você vai poder pagar as suas contas básicas, né? Sentimento de segurança. Isso. Então, vamos supor que alguém passou por isso. Já num estado depressivo anterior, aquilo potencializa. Então, se não tratado, se não cuidado, aquilo vai se agravando e ela pode chegar num pico maior do adoecimento. Hoje em dia, tem usado também a palavra, Marília, gatilho, né? Também, esses gatilhos também são sempre preocupantes, né? Sim, sim, exatamente. Porque é aquilo que desencadeia. Às vezes, está quietinho, mas vem algo e cutuca, né? Aí abre aquela ferida de novo. Então, por isso que falar sobre as nossas feridas, sobre aquilo que não está bem resolvido na nossa vida... Quando você fala em ferida, é isso. É uma ferida que parece que ela está legal, cicatrizou, né? Mas você não cuidou, você não colocou um remedinho certo e ela vai abrir de novo. Exatamente. Em qualquer momento, vai abrir de novo. É isso, bem isso. E isso é um viés social, né, Neto? Porque a gente faz de conta que não tem nada acontecendo, né? Então, a gente atravessa os sentimentos, os momentos... Isso é uma proposta da sociedade que te impõe isso também, né? Você só pode falar sobre a felicidade. É, exato. Outra coisa, não. Você não pode falar. O que te aflige, o que te deixa amar, você não pode tocar. Inclusive, deveria ser matéria, desde pequenininhos, né? Emoções. Claro, claro. Porque nós somos emoções 24 horas por dia. Total. A gente é emoção. Acorda de um jeito, vai dormir de outro jeito. E a gente busca emoção, né? E quando a gente não busca emoção, bate... Ela vem. Ela vem. Está aqui, ó. Você vai ter que lidar com isso. Eu costumo até dizer, né, que as emoções são as ondas, né? De um oceano. Então, a nossa vida é um grande oceano. Perfeito. E não tem como a gente ficar livre das ondas. Faz parte, né? O que a gente pode, ao longo do tempo, é aprender a nadar. Então, conforme a gente vai aprofundando, né, naquele oceano, a gente presencia ondas mais tranquilas, assim, até gostoso, né? Como pensar no fundo do mar, né? Está gostosinho ali. Tem uma ondinha, mas a gente surfa bem, né? No começo é mais difícil. Então, quando a gente está, às vezes, numa fase da vida, ainda aprimorando, né? Isso a vida toda, né? E você é muito importante, o que você falou. Para quem está em casa, presta atenção, porque são tabus. São tabus que a gente tem que tirar, gente. Tem que tirar. Quando ela fala das ondas, todo mundo passa por isso. Todo mundo. Todo mundo vai enfrentar uma ondinha ali, que você agora, dou abraçada, volto para trás, mergulho, o que eu faço? Então, a melhor maneira, ela vai tocar nisso também, a gente vai destacar aqui, todos nós precisamos de alguém, precisamos da ajuda, né? E ter um profissional à disposição, ter um profissional que você possa contar, é a melhor saída. Ninguém é de ferro, todo mundo vai entrar nesse mar, que a Marília falou, e nós temos que buscar ajuda, né? E buscar ajuda, se a gente falar sobre isso, quebrando os tabus, né? Tirando um pouquinho, ai, não, gente. Não, as pessoas preparadas estão ali para te atender. Então, tem que buscar, tem que conversar. Eu falo aqui, né? A gente sempre conversa, a nossa equipe é uma equipe reduzida, mas a gente sempre está falando sobre isso. De ter o próximo, de buscar ajuda, da terapia, por exemplo, né? Fazer a terapia, conversar um pouco com essa pessoa que está ali preparada para te ouvir, preparada para te orientar, né? Preparada para você se autodescobrir, porque você precisa de alguém te guiando para você descobrir. E falar desses problemas. São problemas que você tem, que eu tenho, que todo mundo tem. Não é só o seu, né? Acho que isso é muito importante a gente falar, né, Marília? Para a gente procurar ajuda, né? Procurar ajuda de um familiar. E quando o familiar chega nesse momento que você falou, não consigo. Procurar uma especialista, uma especialista para conversar. E você sabe, né, que de 15 a 29 anos, aproximadamente, né? É a nossa faixa etária de maior risco. Que é a grande mudança da vida, né? E não só de mudança, mas também é uma fase que a gente tem internamente, né? Poucos recursos de enfrentamento. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente já atravessou mais coisas. A gente já consegue perceber que dentro da ciclicidade da vida, as coisas surgem, mas elas se dissolvem também. A gente vai criando uma resistência interna, né? Mas de 15 a 29 anos, aproximadamente, ainda esses recursos são mais limitados. E fora todas as mudanças, né? E adolescência, início de fase adulta, que é extremamente desafiador. Então, até um incentivo aos pais, né? Ao invés de a gente chegar em casa e ficar cada um no seu celular, com pouca interação, é dar atenção para essa pessoa que está junto, né? Que está ali numa fase de desenvolvimento, que é importantíssima. Então, é esse olhar. Até um resgate que a gente pode fazer, pode sair menos agora. Então, vamos jogar um jogo à noite, né? Uma mesa de tabuleiro, colocar alguma distração, fazer um jantar gostoso, né? Incluir ali a família. Fazer uma comida junto, né? Exato. Então, ter um momento de olhar, né? De percepção, para conseguir interagir juntos, né? Sair do autocentramento de uma telinha e até dar atenção, né? Para os filhos, se perceber, né? Olha, hoje, rapidinho, só para falar o tema, né, Maria? Para quem está acompanhando. Você que está acompanhando, hoje estamos falando do setembro amarelo. É a prevenção ao suicídio, né? Essa situação aí é trágica, mas que para se evitar, a gente tem que falar sobre isso. Temos que conversar sobre isso. Pois não, Maria? É como você comentou, né, Neto? Agora, de ter a importância de você conversar com um profissional, uma profissional da área. Foi o que comentou aqui a telespectadora anterior, a Flávia, né? Que ela falou, o que eu devo falar? Muitas vezes a gente, que é leigo, a gente não sabe o que falar. Quem vai saber o que falar realmente é o profissional. Mas tem mais uma participação aqui. A pergunta da Carolina também é muito importante. Marília, ela diz o seguinte, né? Olá, Neto, Maria, todos do programa. Olá. E no caso de um conhecido já ter até tentado, mas graças a Deus não conseguiu. Como a gente pode lidar com esse... Acho que seria... Pós. É, pós. Com esse momento pós. Obrigada, doutora. Primeira coisa, Maria, a gente saber se essa pessoa tem uma rede, né? Os familiares que ficam próximos, os amigos, porque a rede é muito importante, né? Fundamental, né? Exato, para a vida, assim, né? Não só... Nessa situação extrema, mas na vida, né? Inclusive, foi um dos aspectos de agravamento agora, porque a gente ficou mais isolado. Então, a rede, né? Ficou mais distante. Então, a primeira coisa é resgatar a importância da rede. O segundo aspecto é saber se essa pessoa está passando por algum acompanhamento ou não. Se já houve uma tentativa, a gente precisa investigar. Precisa tratar para que isso tenha, né? Esse cuidado para não se repetir. E agora, sem tratamento, fica mais difícil, né? Porque vamos pensar, vamos resgatar a ferida. A ferida está ali, né? Então, se a gente não trata, aquilo fica. Então, é pensar nesses dois nortes, né? Se há rede, se há tratamento, se já está fazendo tratamento. É um caminho importante. Esse é um importante conselhamento, então, Carolina, para você. Muito importante. Vou entrar no assunto, né? Falando um pouquinho das atividades da Unimed, né? Justamente da prevenção, né? A questão da música, né? Como forma criativa também de superação, a arte em si, né? A música, a expressão. Fala um pouquinho para nós, porque será uma das ações da Unimed também, né? Falando sobre isso, que será promovida no mês de prevenção. Qual o papel da música, enfim, da arte dentro de nós e para a vida? Exato. Já falando sobre prevenção, né, Neto? Então, como medicina preventiva, o que a gente está tentando resgatar nesse ano é aquilo que naturalmente está disposto à nossa vida e, às vezes, pouco a gente experimenta. Então, o que é uma atividade física ao ar livre, o que é uma música, às vezes, uma escrita, um desenho, uma pintura. Então, tudo aquilo que resgata em nós emoções. Quando a gente ouve uma música, por exemplo, pode ser aquela música arrepia, né? Pode ser que a música nos traga sorrisos, traga uma atenção. Depende daquilo que a gente está ouvindo, né? Que está atrelado à lembrança dela, né? Exatamente. Então, o tema, né, central, assim, desse ano é trazer o movimento. A experiência de ter o movimento na vida. Inclusive, no dia 10, nós vamos apresentar, ali na Praça, a Papa João XXIII. Sim. Que é um psicólogo nosso, né? Que ele vai tocar um instrumento, junta beneficiários que também vão tocar instrumento. Olha que maravilha! Inclusive, uma das músicas é a música que a gente colocou ali como tema, que é... Do Ivan Lins. Do Ivan Lins, né? Então, justamente, que é uma música que traz essa ideia de um novo tempo. Um novo tempo, né? Pensar novas maneiras, pensar novos caminhos. Então, ele vai apresentar junto aos beneficiários, até como um incentivo de desenvolver a arte, né? Entre outras músicas, o que vai dar abertura a todo esse mês de prevenção. Aliás, a letra é maravilhosa, né? Exato. Dessa música. A letra é maravilhosa, tem tudo a ver com a vida de todos nós, né? Tudo aquilo que a gente passa, né? A temporal. É lá na época que ela foi produzida, hoje, no futuro. É o tempo todo pra todos, né? Exato. Então, ele diz, né? Que apesar dos perigos, a gente tá tentando sobreviver. Exato. Exatamente. É o caminho, né? É o caminho. Então, sempre lembrar a importância de manter esse fluxo na vida, né? O nosso coração é fluxo. Se ele para de circular, a gente morre. É. Exatamente. Então, o quanto é interessante a gente ver a vida nesse ciclo, né? Nesse fluxo, nesse seguir. Vamos retomar, então, o convite pra todos que estão assistindo o programa, né? Vai acontecer, então, bom, é o setembro, na Maré, são atividades da Unimed Piracicaba, da medicina preventiva, justamente isso, da prevenção em todos os aspectos, né? A gente sempre traz profissionais aqui de várias áreas da medicina. Fala, Neto, a medicina preventiva é melhor, a busca da atividade física, né? A alimentação é favorável pro seu organismo. Então, tudo isso faz parte da medicina preventiva. E toda a equipe da Unimed preventiva tem tudo isso preparado pra você. Entre equipes, né? De psicólogos, médicos, né? Todos eles estão preparados pra te atender nesse aspecto, pra você prevenir a doença. Então, quando vai acontecer essa ação maravilhosa, né? De a própria equipe, os colaboradores da Unimed Piracicaba, estando ali se apresentando pra todo o público. Então, vamos retomar e fazer o convite. Quando vai acontecer e qual o horário? Exato. Então, no dia 10, logo no período da manhã, e fora a apresentação das músicas, né? Tem todo um plantio de mudas amarelas, que é ali em alusão também ao setembro amarelo. Muito legal. Toda quarta-feira, né? Já começando agora no dia 8, um tema diferente nas lives. Pode acompanhar pelo Instagram da Unimed. A gente vai estar publicando também, né? Toda a programação, pra quem quiser acompanhar, até mesmo se organizar pra acompanhar um tema que tenha mais interesse. e fora as ações externas pra comunidade, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que esse ano veio junto, né? Inclusive a importância de ter todos os envolvidos nisso, né? Tem as ações internas pros próprios colaboradores, pra incentivo do bem-estar, de práticas de relaxamento, que isso também faz parte do próprio movimento interno. Muito bom. Então, todos convidados. Todos convidados. Estaremos lá também fazendo essa cobertura, né? Com toda certeza. Marília, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada, Neto. Obrigada, Maria. Obrigada, Marília. Foi ótimo. Obrigada. Tá aí, então, nossa participação. Saúde agora. Oferecimento Unimed Piracicaba.